Mais uma vez, pela bondade de Deus, o nosso Pai, eu tenho o privilégio de chegar até você com a palavra dele aberta, a Bíblia. A Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E à medida que você vai lendo as Escrituras Sagradas, você vai conhecendo o projeto que Deus tem para a sua vida. Por isso que está escrito aqui, examinai as Escrituras, porque vós do gás ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cada página da Escritura é para você conhecê-lo. Você pode achar assim, ah, mas a Bíblia é muito grande. Mas à medida que você vai lendo, é como se você fosse ainda solteiro, estivesse apaixonado por alguém, e aquele alguém mandasse uma carta para você. Você logo iria abrir um envelope, porque tinha visto lá o remetente, não é assim? E você ia ler, ia ler, lia uma vez, lia duas, lia três, lia quatro vezes a mesma carta, não é? Até cheirava para ver se tinha algum perfume. Assim é a palavra de Deus. Ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta, mas ela nos leva a conhecer Deus, e a conhecer o projeto que Ele tem para a nossa vida. Jamais se esqueça que Deus não tem filhos prediletos. Deus não escolheu uns para a salvação, escolheu outros para a perdição. Sabe, o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O que Jesus Cristo veio fazer não foi só estabelecer uma religião, ou estabelecer doutrinas e dogmas de catecismo, não. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos conhecer Deus, conhecer o projeto que Ele tem para a nossa vida, e conhecer o Senhor. A palavra diz conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. E a expressão maior do amor de Deus é o perdão. Ali na cruz, antes de Jesus render o Espírito, antes de morrer, Ele gritou, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa palavra perdão é uma das palavras mais gloriosas do nosso vocabulário. Mas muitas vezes é tão difícil sair dos nossos lábios a palavra perdão. Como para algumas pessoas é tão difícil dizer, eu te perdoo, ou dizer também, me perdoe. Muitas vezes essa palavra nós apagamos o nosso dia a dia. Mas na Bíblia tem um salmo, um salmo lindo, o salmo 32. São 11 versículos que falam do perdão. E eu quero ler para você. Fique com seu coração tão aberto, tão pronto. Deixe essa palavra entrar na sua vida. Quem sabe você hoje está cavocando algumas memórias, lembrando de pessoas que te feriram, que te magoaram, que te entristeceram muito, que pisaram em você. E aquilo te feriu de uma maneira tão grande que você não aguenta nem mais ouvir o nome daquela pessoa. Você tem até arrepios. Por que você foi ferido? E agora? Essa ferida continua aberta até que você faça algo. Tenha uma atitude de perdoar. Perdoar, como eu sempre tenho falado, não é esquecer. Perdoar só Deus é que esquece. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Esquece dos nossos pecados. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele diz dos teus pecados. Eu não me lembro mais. Mas nós, seres humanos, podemos ficar, talvez, trazendo sempre à tona aquilo que nós devemos ter deletado. Por isso, ao ler o Salmo 32, tenha o seu coração bem aberto. Diz assim a palavra. Bem-aventurado aquele cujo iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, nem cujo espírito não adoro. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, perdo meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destilha. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirás. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Quando o Salmo termina dizendo, exultai, vós todos que sois retos de coração. Reto de coração é aquela pessoa que não tem um caminho cheio de curvas. Reto de coração não é aquela pessoa que continua carregando fardos e fardos e fardos de feridas na alma. Por quê? Porque ele não perdoa. Enquanto a pessoa não perdoa, sabe o que acontece? Ele também não alcança o livramento. Muitas vezes, as pessoas não vivem assim, uma vida livre, aquela vida solta, aquela vida bonita, aquela vida que tem um sorriso, mas muitas vezes caminha dessa maneira. E aqui, quando você tem um coração sensível para Deus, por isso que a Bíblia diz assim, instrui-te, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. Nesta hora, é como se Deus realmente estivesse olhando para você. E Ele diz, sobre minhas vistas te darei conselho. E o Senhor te aconselha. Mas o conselho que Deus dá não é para deixar para você uma opção, simplesmente sim ou não. Deus só aponta o caminho da verdade. Deus não aponta o caminho do mais ou menos. Deus não aponta para você o caminho de destruição, de morte, não. Deus mostra para você o caminho para você ficar livre, leve, solto, e é tão diferente. Quantas famílias vivem hoje, debaixo de uma escravidão tão grande, por causa de quê? A falta de perdão. Um azedo do lado, o outro pior do outro lado. Os filhos carregando e sendo criados, vendo a amargura dos pais. Não há diálogo, não há aquela alegria. Mas agora, a mensagem é esta. A Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Ele nos perdoou não porque o nosso comportamento mudou. Ele nos perdoou não porque nós chegamos ao ponto tal de santidade, de pureza, que Ele diz agora. Agora que você chegou, eu vou te perdoar. Não é isso. Ele nos perdoou porque Ele escolheu nos perdoar. E perdão, segundo a perspectiva da Bíblia, é uma escolha. Se é uma escolha, ela vai trazer para você ou vida ou morte. Assim também, você pode continuar vivendo com seu coração cheio de amargura, um coração assim, tão azedo, tão empimentado, mas você pode viver também solto e livre. sabe, você pode ter um passarinho na sua casa, dentro da gaiola. Ele está vivo, mas Ele não consegue sair porque tem o que? Grades. Mas se você abrir aquela portinha, sabe o que Ele vai fazer? Quase que imediatamente, Ele vai voar. Por quê? Ele foi feito não para ficar preso dentro de uma gaiola, Ele foi feito para voar às maiores alturas. Assim também, o ser humano, você, não pode continuar com seu coração endurecido, não pode ficar com seu coração fechado, não pode continuar assim, dentro da gaiola. Nesta hora, Deus quer que você abra a porta, abre essa portinha, deixe, deixe sair, sabe, essa mágoa que está aí, o tempo, você diz, não, eu vou dar um tempo ao tempo, ah, se Ele arrepender, ah, se Ele consertar de vida, eu vou perdoá-Lo, mas se Ele mudar de vida, passar até a vida direitinho, Ele vai, então Ele merece perdão. Sabe, perdoar é quando a pessoa não merece perdão, compreende? Perdoar é quando o outro não merece perdão, porque se Ele é digno de perdão, Ele não precisa de perdão, porque Ele alcançou. Muitas vezes, você não entende isso, você pensa assim, Ele tem que mudar primeiro, se Ele mudar, eu perdoo. Mas vem cá, Ele não tem forças, Ele não tem forças para sair da situação, Ele não tem forças, mas quando você perdoa, a portinha se abre, é algo diferente, da sua parte, o rancor não existe mais, da sua parte, você escolheu outorgar perdão, não é porque Ele merecia ser perdoado, não é porque Ele era digno de ser perdoado, a Bíblia diz que o Senhor nos amou, Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou, ali na cruz, quando todas aquelas atrocidades tão terríveis estavam acontecendo, Jesus Cristo disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ah, se Jesus Cristo não tivesse dado, equilibrado, suplicando o perdão, nem eu, nem você, estaríamos hoje o que? Perdoados, então, a Bíblia diz assim, para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, ser imitadores de Deus, como filhos amados, você vai experimentar um relacionamento bonito na sua casa, na sua família, nos seus colegas de trabalho, ao invés de você ficar curtindo, só amargura, só amargura, mais amargura, cada vez vai ficando assim, mais terrível, então, escolha fazer isto, porque a palavra diz assim, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. e o que é misericórdia? É tudo que eu preciso, mas eu não mereço, tudo que eu preciso, é de misericórdia, se você tem uma dívida, e não consegue pagar, e o dono da dívida fala, eu te perdoo, perdoou por causa de quê? Porque era uma pessoa misericordiosa, se nós, os seres humanos, conseguimos fazer assim, quanto mais Deus. Mas agora, é o momento também, de você questionar a você mesmo, no seu histórico, na sua agenda, talvez, antes da sua agenda, você apagou o nome, e disse-se, nunca mais eu quero, nem ver essa pessoa na minha frente, nunca mais eu quero, ver nunca mais essa pessoa, talvez lá atrás, em situações, complicadíssimas, houve um atrito, o caldo entornou, e ficou aquela confusão, muito grande, mas hoje, Deus fala com você, que do modo, como ele quer te perdoar, é que você deve perdoar, não é perdoar, porque o outro, mudou de comportamento, perdoar, é quando o outro, não tem nem condição, de pagar a dívida, não estou falando, dívida de dinheiro, não, dívida muitas vezes, de uma palavra, que feriu, uma palavra, que quebrou o relacionamento, uma palavra, que trouxe, tanta desgraça, e tanta confusão, a palavra diz, para nós, perdoarmos, como, como o Senhor, nos perdoou, na oração, do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, a orar, dizendo, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, aos nossos, devedores, então, não ore a oração, do Pai Nosso, como um papagaio, só repetindo, coloque esta oração, em pauta, na sua vida, Pai, perdoe, como o Senhor, tem me perdoado, eu quero perdoar, se assim você fizer, a sua vida, será tão diferente, uma paz, tão grande, será a realidade, seu rosto, vai ter um sorriso, tão diferente, porque agora, você, perdoou, amém. não, 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 Legenda Adriana Zanotto